Bom, as próximas pessoas, oradoras, são duas a subir esta palete, trazem-nos um projeto totalmente inovador. E eu acho que todos vão concordar comigo se disser que a vida é muito melhor com paixões. Todos os dias conseguimos conciliar o nosso trabalho com coisas que somos apaixonados. E a Marta Onofre e a Inês Xavier, uma salva de palmas! Boa noite! Eu não gosto de falar o microfone. Tenho que avisar já que a minha colega é um bocadinho linda ponta. E ela fica assim um bocadinho com o velho e assim, a Renata Pesco. Então ela já descansa. Pronto, nós somos duas colegas amigas que estudámos durante alguns anos juntas e um dia... estudámos daqui a pouco, não é? E a Santarém, a Marcos de Estão e Pina, nós vivemos muito tempo juntas e então houve um dia que eu sentei e disse assim, Oh Marta, eu sei o que é que vou fazer da minha vida e agora. E ela, ai também não, não quero ir para a propriedade, não quero ir estudar, o que é que a gente faz? Olha, vamos ajudar as pessoas. Então vamos ajudar as pessoas. O que é que nós fazemos? Nós pegamos uma carrinha com dois cavalos. A carrinha coitadinha tem que suportar com 500 quilos, não é? Cada cavalo. Pegamos da carrinha, pegamos os cavalos aonde nos deixam dar aulas de adaptação. Ou seja, o nosso projeto consiste numa escola de adaptação integrante. Porque também temos uma ideia, por exemplo, da atividade que as pessoas têm. Quando nós dizemos cavalo, o que é que as pessoas pensam? Pensam logo. Cavalo. Altar. Estouradas. Então e as pessoas, por exemplo, os idosos, as crianças, pessoas com problemas com ciências, e eles não podem sofrer o cavalo? Sim, podem. O cavalo já há muitos anos é utilizado como um trapelta. Tanto para pessoas com problemas psicológicos como motoros. As pessoas merecem ter uma oportunidade. Isto é uma paixão. Não é uma obrigação. Muitas pessoas pensam que... Que chatice dará-las a crianças. Não é. Eles adoram. Nós adoramos-nos. Tanto as crianças como os idosos, são relações fantásticas que nós tivemos com eles. Uma criança que nunca viu um cavalo, uma pessoa que nunca viu um cavalo, ter prometido, passado um mês, estar em cima dele e não querer sair, é fantástico. Nós temos imensos alunos que, assim, o primeiro dia que lá chegaram ao pé do cavalo, porque é um pónei, nós temos alunos maioritariamente com o pónei, porque são alguns pequeninos. Quando viram o pónei, a primeira sensação que tiveram foi, porque amor, não vieram o cavalo. Isto é um cão muito grande, vai morder. E, tipo, cheguei a ter um alunos que, quando o pessoal foi a meter em cima do cavalo, foi um cabo destrabalhos, ele chorava, não me queria. E é um alunos que hoje... Chora, porque quer ter alunos para nós. Chora. Quere ter alunos para nós. Quere ter alunos para nós. Nós nos dámos as instalações há pelo tempo. E quando os pais o informaram que nós mudávamos, o mim, porque tem quatro anos, começou a chorar que ou tinha alunos connosco e com aquele pónei, ou não ia, fique mais. Nós somos... Somos duas pessoas que têm uma grande paixão por estes animais. Estamos aqui, mas estamos em públicas porque temos que ir dar de comer aos animais. Está como aquela senhora que tem que ir dar de comer aos cabritos. Isto é uma responsabilidade. Não é tempo... De modo nenhum, não é tempo perdido. Nós adoramos os nossos animais. E somos duas pessoas que queremos trabalhar e que queremos ajudar as outras pessoas. Obrigado por nos deixarem estar aqui. Aliás, estamos costumando dizer-te que fazes um trabalho que gostes e nunca terás trabalhar um dia na tua vida. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada. 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 Obrigada, Marta e Inês. Vamos lá dar de comer aos vossos cavalos. Uma salva de palmas. Aplausos. Olha que tal! Aplausos. 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 Obrigado.